Opa, Ricardo Sander aqui do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a participação dos pais aqui na metodologia Suzuki, aqui no Centro Suzuki em Dayatuba. A participação dos pais é fundamental. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria pedir para você compartilhe os vídeos que fazem sentido, deixe seu comentário, deixe o seu like aqui, deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, tá bom? Deixe um comentário para a gente saber se vocês estão gostando, tá bom? E compartilha com os amigos esse conhecimento, compartilha esses vídeos, leva esse conhecimento adiante para que outras pessoas fiquem sabendo dessas coisas aqui, ok? E siga a gente também no Instagram, arroba Centro Suzuki em Dayatuba e também a nossa página no Facebook Centro Suzuki em Dayatuba. E vamos lá, então um dos pontos principais aqui, né, e que você deva saber é que aqui na metodologia Suzuki, aqui no Centro Suzuki em Dayatuba, a participação dos pais é fundamental, tá bom? Como assim, Ricardo? O que que acontece? Aqui os pais têm que participar, tá? Principalmente com as crianças até 12 anos de idade, certo? Aqui até 12 anos de idade, gente, é obrigado. Os pais têm que participar, tá? Então os pais devem vir em todas as aulas, né? As aulas são de 30 minutos. Os pais têm que vir na aula individual e também na aula em grupo, tá? E assistir a aula e anotar tudo. O professor se comunica com o pai também. Se comunica com o aluno e se comunica com o pai, tá? Passa as instruções, porque o pai é que vai ser o professor em casa, né? A criança vai vir aqui no estúdio e ela vai passar 30 minutos comigo. Então, o meu trabalho é dar a instrução. É dar a instrução correta e da melhor maneira possível pro pai e pro aluno. E aí a função desse pai e desse aluno é ir pra casa e aí então trabalhar aquilo, aquele conhecimento que eu transmiti pra eles, é eles trabalharem durante uma semana todas aquelas técnicas, aqueles exercícios, enfim. E aí voltarem pra cá pra gente avaliar como é que tá e passar a próxima etapa. São os próximos exercícios, as próximas coisas que vão ter que fazer, tá? Então é muito importante, tá? Que os pais não participem na aula pelo celular. Como assim, Ricardo, né? Não pode participar na aula pelo celular. Aquele pai que ele vem, a gente tá dando aula e o pai tá com o celular aqui, ó. Mandando mensagem, recebendo ligação, atendendo, mandando e-mail, recebendo e-mail e não sei o que. E ele não tá nem aí prestando atenção na aula da criança. Não, não pode. Não é à toa, ele não tá só ali pra estar presente ali. Não. Ele tá ali na aula pra anotar, pra prestar atenção, porque ele vai ser o professor em casa. E outro ponto dessa participação na aula, que a gente sempre chama atenção dos pais, é o quê? É que hoje, nessa vida tão corrida que a gente tem, né? Às vezes as crianças passam o dia inteiro, em período integral na escola, né? E aí a hora que chega numa aula de violino, que o pai tá tendo a oportunidade de participar, né? Oportunidade por quê? Porque não são todas as metodologias. Você vai por aí nos lugares, as pessoas não querem que o pai entra na escola, que o pai entra dentro da sala de aula pra aprender. Não, e aqui o pai tem que entrar junto, né? Então é o que eu falo, chamo a atenção dos nossos alunos, dos nossos pais aqui, pra que eles utilizem esse tempo do violino, que é aqui no estúdio, uma vez por semana, durante 30 minutos, e depois em casa. Aqueles 10, 15, 20, 5, não sei quantos minutos que eles vão estudar em casa, mas que eles aproveitem esse tempo do violino pra ser aquele tempo que ele dedica 100% pra aquele filho dele, né? Então eu chamo a atenção dos pais e das crianças pra isso. Eu falo, às vezes eu falo pras crianças, falo assim, olha, você fica o dia inteiro na escola, não fica? O seu pai trabalha o dia inteiro. Então agora, o seu pai tá aqui pra assistir a sua aula e participar. Curte esse momento com ele. Deixa ser legal, faz ser bacana, tá? Não faz... curta isso. Faça ele participar do seu desenvolvimento do violino, ele te ensinar, ele te mostrar. Na sua casa a mesma coisa. Você não passou o dia inteiro longe do seu pai? Então, nesses 10, 15 minutinhos que você vai estudar diariamente, curta esse tempo com o seu pai, o seu pai, a sua mãe, te dando atenção 100% pra você com o violino, mostra o que você sabe fazer, receba os elogios dele, o pai elogia. Então a gente estimula isso daí, tá bom? E a participação dos pais se torna fundamental, tanto nas aulas, quanto no desenvolvimento da criança em casa. Você imagina, como que eu vou dar aula pra uma criança de 3 anos de idade e vou querer que ela estude sozinha? Não, não faz sentido. Nem uma criança de 7 ou 8 anos de idade vai fazer isso, vai estudar sozinha, né? E às vezes os pais, ah, ele não quer estudar. Ah, não, mas criança nenhuma quer estudar, você queria estudar quando você era pequeno? Ah, se você falar que sim, você era um ponto fora da curva, tá? As crianças querem o quê? Querem se divertir. As crianças querem, é... A gente tem vontade, eu falo pra eles, né? Que a gente tem vontade de tomar sorvete, de comer pizza, de assistir Netflix, de deitar no sofá e descansar. Isso dá vontade, né? O resto a gente tem que ir lá e fazer, tá? Então, é a mesma coisa. Os pais devem se dedicar nesse tempo. Ah, olha, eu anotei aqui, a mão é assim, eu tirei uma foto, gravei aquele pedaço da aula, vamos escutar a música, vamos... Então, tá passando aquele momento junto com a criança. Isso daí é muito importante e é um momento muito gostoso que, é claro, né? Estudar sempre é difícil e a gente tá sempre orientando. A maioria sempre chega aqui logo no começo. Ah, não quer estudar, não quer isso, não quer aquilo. E a gente vai orientando a criança, vai orientando os pais, vai dando orientações, né? Mediante a nossa experiência, que a gente já tem há anos dando aula nessa metodologia. E sempre a gente consegue ajudar os pais nessa tarefa tão difícil que é estudar em casa. E a participação dos pais sempre traz ótimos resultados, tá bom? Então, se esqueça, compartilhe, deixe seu comentário aqui, manda mensagem se você quiser saber mais alguma coisa. E segue a gente aí nas redes sociais. Centro Suzuki Indaiatuba. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.